Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui no computador já, já deixei aberto até o vídeo, opa, quase que eu caí, a cadeira desprendeu até atrás aqui, a gente vai estar reagindo dessa vez, galera, meu 350Z voltou para a minha casa, já fiz drift, então no caso vamos ver em detalhes esse vídeo aqui, no caso ele vai mostrar acho que o 350Z dele lá, no caso com o motor 1J que está, o motor reserva, no caso o 2J está forjando, mas vamos ver esse vídeo em detalhes, eu gosto desses vídeos de carros, principalmente de drift por conta do ronco que é top demais, barulho, tudo relacionado a carro eu acho legal, esses bagulhos assim, mas eu espero que vocês gostem bastante desse react que a gente vai fazer aí, então vamos assistir até o final, bora sem enrolação, bora começar nosso react, ah, esqueci de um detalhe galera, deixa seu like no vídeo que é muito importante, meta de 50 likes e não esqueça de você também se inscrever no canal que é muito importante, seu like e sua inscrição é importante demais para mim e para o canal também, bora começar nosso react aqui, que eu já enrolei demais, 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 o vídeo já está aberto, bora dar o play ó, lavando 300 Skyline, monstro, monstro Fala galera, Renato na área, beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, seguinte, hoje aqui na minha garagem temos agora dois carros japoneses, mano, o Skyline como vocês já sabem, né mano, meu xodózinho, meu novo amor está aqui, e olha quem chegou também galera, o Nissan 350Z, meu, de drift, mano, mano, esse carro aqui era zero galera, aliás, era zero ainda, mas esse carro era todo original, e a gente fez, mano, todas as modificações nele, olha aí ó, está todo de corrida, tudo de corrida mesmo, e é o seguinte galera, para comemorar a volta do 350Z, hoje a gente vai lá num lugar onde eu aprendi a fazer drift, e hoje a gente vai treinar muito drift com o 350Z, mano, então vai ser muito da hora, vai ser muito legal, vai ser a comemoração do 350Z, então bora, que eu já estou atrasadíssimo, os meninos já estão pegando mais pneu para nós, que hoje ainda vai gastar pneu para caramba, então simbora, que hoje o Z vai fritar pneu, mano, e agora agora ele vai ficar aqui na garagem, o Z e o Skyline, um do lado do outro, ó, pode ver, ó, os dois japonês, então bora, que hoje vai acabar com tudo, né, bom galera, acabamos de chegar aqui na rua, onde a gente vai fazer drift, na famosa rua do Grau, né mano, chegamos aqui, os caras já estão trocando pneu, ó, já está com o 17, está liberado ou não, pai? vamos, 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 vamos ver se ainda lembra como faz isso, montar o para-chocão em tudo, vamos dar um rolêzão aí, ó, faz tempo, já estou até com o adesivo aqui da Drift Show ainda, os caras já estão aí, bora, mano, bora, que hoje a fumaça vai comer com força, vamos ligar aqui ó, preparado, pegou, vou descer lá embaixo, nossa, estou com medo, mano, faz tempo que eu não ando, velho, faz tempo que ele não anda nessa rotatóriazinha que tem aí, onde ele treinou, né, começou a treinar ó, caralho, ó, caralho, cortou o giro ali, ó, puta porra, caralho, isso que é massa, o bom do motor, galera, ó, top, 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 ó, Tá encheu de fumaça já! Fumaça demais! Rapaziada, ó, não dá pra andar, velho! Botei a gente tirar a telinha lá atrás Rapaz do céu, que fumaceiro da porra, velho! Vamos arrumar aqui e nós já voltamos Alguns minutos de pouco, hein? Vamos lá, gente! Ó, chama! Só ficou uma cera lá, ó, pelo retrovisor ali atrás, ó! Muita porra! Forte demais! Soba, rapaziada! Monstro! Tchau! 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 Tchau, velho! Tchau, velho! Uh! O que é isso, mano? É! Compreu de fumaça! Mas tá fazendo um fumaceiro! Mais, né? Fazeada do céu, que louco! Vamos dar uma esfriada nele, né? Soba, vamos! Tchau! Tchau, velho! Tchau, velho! Tchau, velho! Tchau, velho! Tchau, velho! Olha a fumaceira ainda! Tchau, velho! Tá feia? Ó! Limitou! Tchau, velho! Tchau, velho! Eita,dzy! Dida da moto! Tem que estar no ventilador aqui Já estou vendo nada Mais uma volta para esfriar ele Aqui eu tenho que tomar cuidado Porque vem mais longe Mas sempre dá uma ou duas voltas E esfria o carro Aqui no Paraná As nuvens são feitas desse jeito As nuvens aqui no Paraná São feitas desse jeito Ai ai Bom galera, primeiro treininho Olha o jeito que já ficou a roda A gente saiu do pneu Primeiro treininho já foi louco Já voltou com tudo Tô tentando me acostumar com o carro ainda Que é outro motorzão Vocês acham que eu acostumei Negativo, até agora eu não acostumei O carro tá muito forte Você é louco, mano Não dá de estranho, diferente? Mano, tá diferente o carro Eu só ando nele no campeonato Primeira vez que eu peguei Pra ficar andando assim Destino que ele tá, né? É, no meio da semana e tal Então, mano Numa pista controlada e tudo Não, aqui, mano É, se eu errar, fodeu Que não pode errar, mano Viu, viu? Então, vamos tentar agora Só trocar os pneus e macho Trocar os pneus E bora mais uma vez Após muito tempo de drift Um grande piloto tem que se alimentar Para conseguir puxar os seus freios de mão Cada vez mais forte E pegar os click points Renato Garcia vem se alimentando De muito arroz, feijão e mandioca Ele gosta muito de uma mandioca Mas olha o tamanho de sua barriga Ele está parecendo mais o piloto Coque, desse jeito Coque? Só que eu não tô entendendo O que está acontecendo? Será que é Renato Garcia Ou Jorge Garcia? Não tem como entender Como que é esse garoto Cada dia mais barrigudo O carro já foi aliviado Mas agora falta Renato Garcia aliviar o seu peso Para conseguir entrar nas curvas De seu barrigão Será que era? Ficou comendo, pai, viado? Ah, desculpa Tá bom, tchau Mais alguns minutos depois Nossa, o barulho dele está muito louco, mano Olha o barulho dele, olha Está forte para forra isso aí É um míssil Ele é muito louco Tá legal o carro ou não? Nervoso, Nick, você gostou? Você curtiu? Você curtiu Você curtiu, né? Você curtiu Então tá bom Você curtiu, né? Ah, porra Bagulho está um míssil, né? Tipo, forte para forra Pisou Saiu É só bombar Só bombar o pé Nervoso Nervoso, Nick É assim que são feitas as nuvens Aqui no Paraná Olha o monte que eu refeiço lá Olha lá É da cor das marcas, fica, né? É assim que são feitas os berrantes aqui em Londrina Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Tá porra Tá porra Tá porra Vai, porra Tem motivos De investigação Investigação O Drift tinha um bagulho doido, né? Muito da hora Muita adrenalina Chega, rapaziada Eu preciso de pneu para ir embora, mano É melhor parar Porque o carro tem que ir embora, né, mano? É verdade Bora Vamos lá em cima Olha 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 lá em cima Meu Deus Tá porra Largo, mano Não, não existiu Largo Eu juro que não existe Ah, então foi em baixo Não foi em baixo, meu Deus Bom, rapaziada Estacionei aqui Você passou pertinho É, rapaziada Gostou ou não gostou? 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 Da hora, mano Cheguei lá de cima Vim, vim, vim E consegui estacionar aqui certinho, mano Olha você estacionado aqui, viado Olha aqui, viado Não, pode entrar mais dez vezes Não, vi, pode deixar Estacionei, paisagem Estacionei Então é isso, mano Pode ir pra casa, rapaziada O Z está de volta Z está de volta pra casa Agora sim, moleque Deixa eu te perguntar uma coisa Será que um dia você tem que parar de fazer drift em volta de C-34? Tenho, mano Você tem? Vou deixar pra outro dia, mas vou fazer Demorou Então demorou um dia Vou fazer drift em volta do meu 34 É verdade, mano Nervoso É que acabou o pneu Só não ia fazer Drift em volta de C-34, será? Não é perigoso, não? O quê? É perigoso É perigoso Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Então hoje outro ano Mas então é isso, né, galera Espero que vocês tenham gostado aí do react que a gente fez aí No caso da volta, né Do 351 pra casa do Renato Garzia Já fez um drift ali na rotatória Onde ele iniciou, né Tipo, onde ele começou basicamente O drift Treinando com drift e tudo mais Com o 351 ainda Quando era o original E no caso ele foi ali com agora Com o motor 1JZ, né O 2JZ tá forjando Ele foi com o motor 1JZ reserva Que ele tá usando no carro Nos eventos e tudo mais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado bastante desse react Deixa seu like Que embaixo do vídeo Que é muito importante Pra fortalecer e ajudar demais o canal Também se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa todas as notificações E lembrando que eu faço aqui no canal Praticamente vídeo todos os dias E vocês não podem perder, tá? Então vem aqui todo dia no canal Confere que vai ter vídeo novo pra vocês, tá? Mas muito obrigado por ter assistido até aqui Até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON